O nome de Jesus na Bíblia não é Jesus, é outro nome. Esse é o tema do vídeo de hoje. Fala galera, eu sou o Rico Rocha e pra você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui no botãozinho vermelho e você vai ficar inscrito no canal que vai falar pra você de Jesus, vai falar pra você de Deus, vai falar pra você da palavra, vai falar pra você de momentos que você tiver em depressão, chateado, triste, a gente vai estar falando pra você de palavras de Deus, palavras pra te animar, palavras pra te colocar no ritmo certo. Muitas pessoas estão falando muita coisa aí e a gente precisa trazer isso pra Bíblia pra saber se é realmente verdade. Uma delas é saber se o nome de Jesus não é Jesus ou é Jesus. Olha, eu tenho falado muito nas minhas mídias aqui, se você quiser saber outras mídias aí é só colocar Rico Rocha no Google, tá? Colocou no Google, você vai ver aí que eu tenho várias mídias, tenho o TikTok, tenho o Quai, tenho o Instagram, todas elas, Rico Rocha, tá bom? Só que no YouTube que é Rico Rocha Oficial, porque já tinha um Rico Rocha lá do México, eu acho, então ficou Rico Rocha Oficial aqui no YouTube, tá bom? Bom, o nome de Jesus não é Jesus? Rico, o nome de Jesus não é Jesus. O nome de Jesus na Bíblia está alterado, porque alteraram a Bíblia. Porque o J, na verdade, eles puxaram o Jzinho ali, puxaram pro J, traduziram o nome de Jesus. O nome de Jesus não é esse, porque se você chamar Jesus de Jesus, estará chamando Jesus de cabra, de cabrito, de demônio, de um monte de coisa... A gente, pelo amor de Deus, a gente precisa parar de invenção, precisa parar de procurar coisa no Google. Isso já é um círculo vicioso! Só procura o Rico Rocha, tá de boa. Mas fica procurando. Você bota lá no Google, tô tossindo, nome de Jesus não é Jesus. O nome de Jesus está errado. Cara, se você botar lá, tô tossindo, no Google, vai falar que você está com câncer, você está com alguma coisa grave. Então, para de procurar coisa na internet, para de ouvir os carinhas falando besteira. É o que eu já falei aqui. Quando você começa a ver 999 pessoas falando que é verde e amarelo, e uma pessoa falando que é vermelho, cara, será que esse que está falando que é vermelho, será que esse um que está falando que é vermelho, será que ele é um iluminado de Deus? Gente, vai no padrão. Jesus sempre foi chamado de Jesus. Está na Bíblia. Você pode pegar a Ferreira de Almeida, pode pegar a NVI, pode pegar a Católica, pode pegar... Bíblia, está escrito Jesus. Se está escrito Jesus, é Jesus. Ah, Rico, mas eu ouvi dizer que é Iahu. Eu já ouvi dizer que é Iahu. Cara, eu já ouvi dizer. Ah, tem alguma tradução que Deus é Iahu e Jesus é filho de Iahu, Iahu, Shua. Yeshua. Yeshua é Jesus? Sim, isso aí é do hebraico. Jesus é Yeshua. Tem um grande amigo meu que é o Alex, que ele é um judeu messiânico, ou seja, ele é um judeu que reconhece que Jesus é o Messias. Então, ele chama Jesus de Yeshua. Ele chama de Deus de Altíssimo. Até aí tudo bem, porque você vê que é do hebraico, essa situação, mas, no geral, ele reconhece Deus como Deus. Ele chama de Altíssimo, porque o judeu tem a tradição de não falar o nome de Deus em vão, até porque ele também não acredita muito que o nome de Deus é Deus, porque na cultura judaica, eles têm um nome que é impronunciável. E por isso, existe o Iyavé. O Iyavé, na cultura judaica, nem quer dizer Deus, quer dizer o nome. Então, eles sempre que queriam falar de Deus, eles colocavam Iyavé, que queria dizer o nome, o nome daquele, a gente está falando dele. Não, porque Iyavé, o nome, aquele, o Altíssimo. Então, eles têm essa coisa. Agora, chamar Deus de Deus e Jesus de Jesus, não é pecado como estão pegando por aí. Satanás, ele tem feito uma coisa. Ele tem começado a descredibilizar a Bíblia. Tem um monte de teólogos aí, que, mais uma vez eu digo, teólogo não quer dizer necessariamente que seja cristão. Teólogo não é atestado de cristianismo. Teólogo não é atestado que o cara é um cristão verdadeiro. Teólogo é o cara que estudou a Bíblia, o livro, a Bíblia. Mas pode ser que o cara estudou 100 anos da Bíblia e não conseguiu entender nada de Deus. Ele conseguiu entender do livro, dos estudos. Ele sabe a capa de Moisés, o peso, a altura, a largura. Ele sabe quanto o vento, a quanto porola estava quando abriu o mar e tal. Mas, às vezes, não sabe nada de Jesus. Jesus é simples. Paulo fala, temo que, como a serpente enganou Eva, também Satanás engane as pessoas e percam a simplicidade de Cristo. Eu prefiro não estudar teologia, ser um ignorante, de certa forma, mas, pelo menos, conseguir ler a minha Bíblia e entender que Jesus é o meu Salvador, que Jesus é Jesus, que Deus é Deus e que é maravilhoso. Eu prefiro um monte de pastores que eu já vi na minha infância, de sapato furado, cheio da autoridade de Deus. Os caras não tinham estudo nenhum. Como o Smith Wigglesworth. Se você estudar sobre esse cara, o apóstolo da fé, pega aí, se você tiver dificuldade com o nome, Smith Wigglesworth. Está escrito aqui. Beleza? Mas, se você ainda quiser colocar no Google, coloca apóstolo da fé e você vai ver lá o Sr. Smith. Esse cara ressuscitou possíveis 28 pessoas e ressuscitou 14 pessoas. Isso escrito. Isso aí está lá escrito certinho. O pessoal atestou isso. As pessoas viram e falaram, não, de fato, 14 pessoas. A mulher dele ressuscitou duas vezes. Na última, a mulher dele falou, filho, eu já estava com Jesus. Me deixa aí. E ele deixou. Esse cara nasceu em 1800 e pouco. E ele fez uma revolução cristã na época dele. Ele tocava em pessoas e pessoas eram curadas de todas as enfermidades. Lembra alguém? Pois é, Jesus. Ah, Rico, mas só quem faz isso é Jesus. Não. Jesus, a Bíblia diz que vocês farão obras iguais e maiores. Você tem noção de você fazer uma obra maior que Jesus? Fiquei até arrepiado. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio. Você tem noção do que você fazer uma obra maior do que Jesus fez aqui na Terra? Você tem noção? É bíblico. Ele falou que vocês farão obras iguais e maiores. Então, quando a gente começa a pensar nisso, e esse cara, interessante, eu li o livro dele, ele falou que leu somente a Bíblia. Ele não leu a vida inteira. Ele aprendeu a ler com 40 anos. Ele era torneiro mecânico. Ele aprendeu a ler lendo a Bíblia. E só leu a Bíblia. E nada mais. Então, eu prefiro ser um ignorante e conseguir, cara, alcançar o coração de Deus do que ser um teólogo que fala um monte de coisa, um monte de doideira. E, cara, começa a desvirtuar pessoas. Eu converso com gente todo dia nas minhas mídias sociais. E o que eu vejo e o que eu ouço, você não está entendendo. Muita gente falando, não, se chamar Jesus está chamando de cabrito. Gente, sabe o que o pessoal está chegando no nível de loucura? Eles estão pegando, tipo, vamos supor, você fala que manga. Em português, manga é a fruta. Manga pode ser manga de camisa. Aí, a pessoa fala assim, manga, esse nome manga, em africanes, quer dizer cachorro. Lá eles chamam manga, a mesma pronúncia manga, e lá é cachorro. Lá é um cão, se chama manga lá. Então, assim, eles estão pegando o nome de um negócio e traduzindo em outra língua que não tem nada a ver com nada. E tem gente acreditando, caindo nisso. Gente, pelo amor de Deus, vai no simples. Como eu falei aqui, Paulo falando, temam que percam a simplicidade de Cristo. É simples. Pega a sua Bíblia, qualquer versão, lê e você vai fluir em Deus. A Bíblia, ela é nosso maior exemplo de base. Paulo falou, se alguém vos pregar algum outro evangelho diferente disso que a gente trouxe, diferente dessa base, que seja anátema, que seja sem valor, que seja desprezível. Então, quando Satanás, ele pega e distorce que a Bíblia pode ser 80% verdade, 50% verdade na vida de alguém, essa Bíblia, essa vida da pessoa já começa a perder o sentido. Se você não tem 100% de credibilidade da Bíblia, se você não tem 100% de certeza que aquele livro é verdade, a sua fé fica abalada. É a mesma coisa que você tem uma garrafa de água que está escrito 99% de água potável e 1% de água de esgoto. Você vai beber essa água? Não vai. Da mesma forma, se você não acredita 100% na sua Bíblia, a sua fé está alterada. A sua fé vai ficar alterada. Aquilo que você acha de Deus vai ficar alterado. Aquilo que você acha de Jesus vai ficar alterado. Então, a ideia de Satanás para esse tempo é justamente mudar esse tipo de coisa para que você se perca na Bíblia, para que você se perca em Deus. E quando você se perde em Deus, a sua fé fica abalada. Aí, o seu jeito de acreditar nas coisas já não é tão assim, já não é 100%. Porque se a base que você tem não é 100% confiável, então, que Deus é esse? Que Jesus é esse? É como se você pegasse a sua perna e encurtasse uma da outra. Você não tem equilíbrio. E a Bíblia é que traz esse equilíbrio. A partir do momento em que a gente acredita nela 100%. Ah, Rico, mas tem coisas que foram alteradas na Bíblia. É verdade. Tem traduções que foram mudadas. Sim, é verdade. De repente, você nem sabe. Mas existem versões de Bíblias que tiraram até um capítulo inteiro. Assim, Rico, uma Bíblia com um capítulo inteiro arrancado ainda pode converter? Um versículo da Bíblia pode converter. Inclusive, na China, tem lugares que a repressão é tão grande que eles andam com um versículo só no bolso. E isso é totalmente importante para que eles se salvem. Para você saber que Jesus Cristo morreu na cruz e que você precisa recebê-lo como seu Senhor e Salvador, a Bíblia, qualquer parte dela vai te converter. É muito simples. Se você acreditar na Bíblia 100%, a sua vida é transformada. Mas você precisa acreditar 100%. Ah, Rico, então qual a Bíblia legal para eu estudar? Estuda a Bíblia se você é novo convertido? Pega a NVI. Ah, tem algumas traduções que mudam um pouco e tal, mas ainda assim você vai ter a tua fé alicerçada, vai para o céu, vai estar tudo ok. Se você é um estudioso, se você já conhece, Rico, já li a minha NVI toda, já li tudo, agora eu queria me aprofundar um pouco mais. Aí você pega, eu, por exemplo, tenho uma Schofield. A Schofield é uma das versões mais fiéis ali aos originais, então eu gosto muito da Schofield, mas ela é uma tradução muito rebuscada, é muito erudito, então algumas pessoas podem não entender. Se você ainda, né, se você é novo convertido, quer começar, compra a NVI, o livro também é muito bom, né, essa versão, o livro, linguagem transformadora também é ótima, tá, para você entender. depois disso, aí sim, você parte para umas outras versões que são mais eruditas, né, parte até para uma versão hebraica ali, né, tem um aplicativo chamado Oliver Tree que traz ali as traduções, então você pode ver ali, acho que é paga essa versão, mas é muito interessante, tá, você vê do grego direto ali, do hebraico, tudo certinho, é bem bacana, mas no geral, a NVI vai resolver o seu problema. Beleza? Então, Jesus é Jesus, Deus é Deus, a tua Bíblia é 100% correta, independente da versão, ela vai te levar para o céu, amém? Não deixa Satanás te enganar, não. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua fidelidade, Senhor, em nome de Jesus, que o teu povo possa ser apaixonado pela Bíblia, que possam amar a sua palavra e que em nome de Jesus, Pai, Satanás, não engane mais ninguém com essa bobeira, Senhor, de qual o nome de Jesus? Ah, Pai, você sabe, eu te chamo de cheiroso, eu te chamo de lindo, maravilhoso, a tua palavra diz que é o príncipe da paz, conselheiro, pai da eternidade, Emmanuel, tem tantos nomes, Pai, livra, Senhor, esse povo do engano, que eles possam entender, Senhor, que a tua palavra é fiel, que a tua palavra é justa e eficaz, Senhor, não importa se eu te chamar de Jesus, te chamar de meu amigo, te chamar de Yeshua, Senhor, o Senhor sabe do intento do nosso coração, o Senhor sabe, Senhor, que nós te amamos e queremos, Pai, chegar nos céus, Pai, sabendo de tudo aquilo que está escrito na Bíblia, exatamente como está escrito, o resto é só ensinamentos e tal, mas nada desses ensinamentos podem tirar a base que é a Bíblia, nos faz, Senhor, nos apaixonar pela nossa Bíblia, que possamos ter uma vida diária de oração, uma vida diária de leitura bíblica, que possamos nos debruçar nesse livro para entender mais da tua palavra. ser conosco, Pai, nos ensina a cada dia em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus! Se você ainda não é inscrito nesse canal, clica no botãozinho vermelho, se inscreve aqui e compartilha esse livro, esse livro, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e compartilha o livro também, compartilha a Bíblia, compra a Bíblia, dá para as pessoas para que elas possam entender mais desse Deus que é maravilhoso. Tá bom? Já deu seu like? Se não deu, dá aí. Deus te abençoe, fique na paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!